ai minha perna ai que deu mãe pai me ajuda o que está acontecendo comigo o que essa cadeira de rodas está fazendo aqui é minha é pra mim por isso que eu estou sentindo a minha perna ficar assim solta ai que eu estou vendo muito meu Deus mãe mãe me ajuda eu não estou conseguindo andar eu não estou conseguindo andar eu não estou conseguindo andar eu estou aleijado e é isso eu não posso mais andar eu só tenho 15 anos porra que doença é essa pai que doença é essa eu nunca ouvi falar disso nunca vi ninguém com isso que não é horrível é esse porra ele viria em 15 anos como é que eu fui pegar isso meu Deus ai meu Deus eu não quero ficar trancado aqui no quarto eu quero ir para a escola o que você está fazendo isso comigo meu Deus porque eu estou com medo me ajuda eu estou com medo eu estou conseguindo andar eu nunca mais puxarei daqui E a perna... A perna... A perna... Eu adoro música. É verdade. Dizem que há dois anos eu já colocava o disco do Frank Sinatra na capa certa. É verdade. Antes mesmo que eu atrevi a lei, eu já ouvia muita música. Eu comecei a estudar piano há cinco anos. Mas a minha chata vai ficar lá... Aqui em casa eu sou conhecido como um roqueiro. Mas eu sempre gostaria de ficar exibindo o meu alto conhecimento de música clássica. Quem? Os três deles? Barba e todo em branco? Não, eu prefiro ficar nas cientistas, todo moderno. Vário, sati, urselo... Molequinho já falava louco. Eu era muito chato. Aí eu conheci o que é assim. Eu sou louco por música. Agora isso aqui... Espíritos... Isso aqui mudou minha vida. Eu ganhei um álbum branco de Natal duas semanas depois de ser lançado. Eu tinha outro ano. Eu morava em Nova York. Eu morei no outro tempo. Por isso o meu inglês é perfeito. The Rock World. Quando os Beatles terminaram eu queria morrer. Eu sou um maior fã do meu inglês. Eu amo os Beatles. Eu amo os Beatles. Eu amo os Beatles. Eles risquei de mphEM. Eu amo eles. Eu amo os Beatles. Eu sou louco pelaetenmi piace. Eu amo eles ruinsges. Eu amo eles porогê. Eu amo� os Beatles galera. . 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